Música Ei, bem vindos ao Cozinha Romã e é uma receita de sobremesa muito simples Panacota de chocolate com duas camadas A base desse prato é chocolate e gelatina e mais alguns ingredientes Primeiro eu hidrato uma colher e meia de sopa de gelatina em pó com 40 ml de água fria E deixo 5 minutos descansando Enquanto isso, eu misturo 75 gramas de chocolate meio amargo Com 1 quarto de xícara de açúcar e um pouco de leite quente O total da receita são 400 ml de leite Mas por hora eu só preciso do suficiente para cobrir o chocolate Eu transfiro o restante do leite para uma jarra para facilitar a minha vida E misturo mais um pouco dele na gelatina já hidratada Uso um fuê para garantir que toda a gelatina dissolveu Então junto essa mistura no restante do leite que está na jarra Junto também o chocolate com açúcar que já devem ter derretido E misturo tudo muito bem com o fuê O chocolate não vai misturar totalmente no leite E é isso que vai fazer as duas camadas da Panacota Agora é só colocar na forma Eu estou usando essas forminhas de silicone para cupcake Mas você pode fazer em tigelinhas de vidro untadas Ou em uma forma única se preferir Só é importante untar pelo menos o fundo da forma Mesmo sendo de silicone como a minha Então é só dividir a mistura de chocolate entre todas as forminhas E eu já deixei tudo numa vasilha que tem tampa Para facilitar o próximo passo Que é deixar na geladeira até firmar Primeiro sem tampa para elas esfriarem E depois com a tampa até o dia seguinte No dia seguinte eu solto a parte com o chocolate da forminha E se a sua for canelada como a minha É melhor usar um palito para isso E viro ela num prato de sobremesa É claro que dá para servir direto na tigela se você preferir Essa Panacota fica bem balançante e leve E com uma casquinha de chocolate na base Eu explico como isso acontece no post da receita Lá no CozinhaRomão.com O link para ele está na descrição Agora para servir com bastante cara de festa É só regar com uma calda de chocolate Que pode ser qualquer uma que você gostar de fazer Mas é claro Tem a receita da que eu usei No site também No mesmo link Só não esquece de só acrescentar a calda Na hora que for servir Agora ficou alguma dúvida É só chamar nos comentários Tchau Aaaaaaah Aaaaaah Obrigado.